Olá queridos seguidores do Moso Entretenimento, sejam bem-vindos a este nosso espaço, onde deixamos ficar os resumos das notícias que marcaram muitos famosos em Moçambique durante a semana. Desta vez, começamos com Gabriel Jr. e Miss Dabao, que usaram as suas influências para alcançar votos para Fred Josias, que está nomeado na categoria de melhor apresentador na 6ª edição do African Entertainment Awards, colocando de lado as suas desavenças com o rei dos bifes. Prosseguimos agora, falando de Fred Josias e Bang Mourinho, que estão a quebrar os mitos da mídia moçambicana ao convidar os depresionadores da Stronglight para a TV do futuro e vice-versa, uma ação rara no nosso país. Enquanto isso, nesta semana o cantor Dopas voltou a dominar as redes sociais e revelou que alguns cantores moçambicanos fazem bastante sucesso, mas na verdade não cantam nada, simplesmente dependem dos efeitos no estúdio durante a captação das suas músicas. Deixando de lado a parte das polémicas, tivemos o caso do DJ Jr. e sua esposa Malu Gomes, que celebraram 6 anos de casados, e também tivemos o caso do rapper Daigo Boy e a cantora Jack C, que celebraram 2 anos de casados e anunciaram a chegada de um filho. Outro destaque da semana é o fato do King Bout ter conquistado a famosa marca de 1 milhão de seguidores no Facebook e Walter Artisco ter alcançado meio milhão de seguidores na mesma rede social, em termos de lançamento de novos trabalhos. Esta semana tivemos o vídeo novo do Raleigh, música nova da Kirill Malati, sendo que a rapper Flaid anunciou a chegada de seu novo álbum. Seguindo a tradição, MC Roger não deixou o calendário em mãos alheias e decidiu anunciar a chegada do verão no país com o lançamento de uma música nova ao lado do 20 Fingers. Estas foram algumas notícias que marcaram a semana, esperamos que tenham gostado, voltamos em breve com mais novidades e claro, para ver outras notícias dos famosos, clique nos links que estão na descrição para acessar nas nossas redes sociais. Fiquem bem e até a próxima!